Não fui para o canal do que outro jogo aqui, assim rápido, para o canal não ficar sem vídeo. E um único palco para ouvir vozes com um futuro melhor e com mais respeito. Lá vem a unha rasgada, a unha é a unha que já tem que ser. Até o seu domingo, depois que o da gente tem, e agora é a unha. E agora é a unha.